O caso de hoje fala sobre uma jovem que desapareceu em uma festa. Embora a família tenha se empenhado em fazer buscas, eles alegam que houve uma omissão por parte das autoridades e que eles perderam evidências importantes e que nunca chegaram a serem analisadas. Hoje vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de Ashley Laurie. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e um comentário. Pode ser se já conhecia esse caso, algum detalhe que eu acabar não comentando ou sugerindo um novo tema misterioso para trazermos ao canal. Assim o YouTube vai perceber essa interação e vai te mostrar os vídeos seguintes assim que eles forem postados. Verifique também a possibilidade de nos ajudar se tornando membro. E no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Ashley Laurie Heavy Runner nasceu em 23 de novembro de 1996, filha de Loxy e Roy Laurie. A Ashley era a segunda filha do casal. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Kimberly e uma irmã mais nova chamada Joni Lynn. Não fica muito claro o motivo e nem exatamente quando. Mas as fontes afirmam que quando as meninas eram bem pequenas, os seus pais teriam perdido a guarda delas. E as três passaram alguns meses em um orfanato até que os seus avós maternos conseguiram reaver essa guarda. Embora elas fossem criadas pelas avós, as três mantinham contato frequente com os pais biológicos. A Ashley era uma nativo americana nascida na tribo indígena Blackfeet, que também às vezes é chamada de Blackfoot, em uma reserva que fica localizada na cidade de Browning, em Montana, nos Estados Unidos. Essa reserva tem uma extensão de aproximadamente 1 milhão e meio de acres e conta com a preservação do meio ambiente e da vida selvagem. A área da reserva é maior do que o estado de Delaware. A cidade de Browning tem uma população de 1.018 habitantes, segundo os dados de 2020. Mas não há informações específicas de quantos habitantes moram na área da reserva de Blackfeet. A Ashley cresceu aprendendo a caçar, a domar cavalos e respeitar a natureza. Ela foi descrita como uma excelente estudante, que sempre tirava as notas altas, que nunca se envolveu em problemas. Ela era humilde, sorridente e gentil, e sempre estava disposta a ajudar as pessoas à sua volta, mesmo que fosse um desconhecido. No início de 2017, a Ashley tinha 20 anos, e se matriculou na Universidade Blackfeet Community College, para uma graduação em Ciências Ambientais. Em março de 2017, ela ligou para sua irmã, para Kimberly, e perguntou se elas poderiam morar juntas em Missoula, que ficava a 346 quilômetros da reserva, pois ela queria mudar a sua matrícula para a Universidade de Montana. Naquela época, a Kimberly estava saindo em uma viagem de 3 meses para o Marrocos, para conhecer a família do seu noivo. E elas combinaram que quando ela voltasse dessa viagem, elas então se mudariam e morariam juntas. Durante todo o tempo que a Kimberly ficou fora em viagem, as duas conversavam regularmente, e a Ashley se mostrava muito empolgada com a ideia de as duas irmãs morarem juntas. Ao que dá a entender, a irmã dela mais nova, não iria morar com elas, porque ainda era menor de idade. A Kimberly tinha programado voltar no dia 8 de junho, Quando foi então no dia 5 de junho, 3 dias antes dessa volta, a Ashley saiu de casa no fim da tarde para ir a uma festa. Ela se despediu da sua avó e da sua irmã mais nova, e pegou carona com um carro que já estava à sua espera na frente da casa. Nessa mesma noite, ela mandou mensagens para a Kimberly, enquanto estava nessa festa, e pediu para que a irmã lhe emprestasse algum dinheiro. A Kimberly chegou a perguntar se ela estava bem, a Ashley disse que sim, foi uma conversa curta e rápida, e a Kimberly falou que quando voltasse em 3 dias, emprestaria o dinheiro. Depois disso, a Ashley não disse mais nada. A Kimberly então chegou no dia 8 de junho, foi até a reserva por volta das 22h50, e achou estranho que a irmã não estava esperando por ela em casa. Ela pegou então o celular para mandar mensagem, e notou que a última vez que ela tinha entrado nas redes sociais, era 18 horas antes, o que era por volta das 4h50 da manhã do dia 8. Então, a princípio, a família imaginou que ela só estaria na casa de algum amigo, ou algum namorado que eles ainda não conheciam, e que ela não entrou em contato talvez por ter perdido ou quebrado o celular, que era algo que já tinha acontecido antes. Então, eles não estavam preocupados. Mas a mesma semana, o pai delas, o Roy, teve problemas de saúde, e foi internado às pressas no hospital. E quando eles tentaram localizar a Ashley, para avisar sobre essa situação, ninguém ainda tinha ouvido ou visto ela em nenhum lugar. E aí sim, a família se deu conta de que ela estava desaparecida, pois ela não deixaria de visitar o pai. Eles contataram então a polícia de Blackfeet, que são os responsáveis por lidar com qualquer problema dentro da reserva indígena. E a família também acionou o Bureo Indian Affairs, que seria uma secretaria de assuntos indígenas, uma agência federal que é responsável pelas leis políticas federais relacionadas aos nativos americanos e também aos nativos do Alasca. A Kimberly chegou a entrar em contato com vários amigos da Ashley, mas todos eles diziam que a última vez que a viram ou conversaram com ela, tinha sido em 5 de junho, no dia da festa. Depois daquela noite, ninguém mais tinha visto Ashley. A família conseguiu ver nas redes sociais de alguns amigos, que havia um vídeo da Ashley na festa, onde ela aparecia sentada em um sofá, cercada de várias pessoas, todos eles com bebidas na mão. Ela parecia estar feliz, tranquila, animada, não demonstrava estar em perigo ou nervosa. E depois do anúncio do desaparecimento, esse vídeo estranhamente foi apagado. O pai da Ashley lembrou também de um evento estranho, que aconteceu no mesmo dia 5, no dia do desaparecimento, antes dela ir para a festa. Segundo ele, no início da noite, a Ashley chegou na casa dele correndo, fechando todas as portas, janelas e cortinas. Ela estava claramente em pânico e repetiu várias vezes que ela tinha feito algo, dando a entender que era algo ruim. Mas ele não teve nem tempo de questionar sobre o que ela estava falando, pois logo em seguida que a Ashley entrou, um carro parou na frente da casa, e quando ele foi olhar pela janela para saber quem era, a filha teria gritado e brigado com ele, falando que ele não deveria olhar, e em seguida ela pegou algumas coisas dela e saiu da casa, entrando nesse carro e foi embora. O pai disse que tudo foi muito rápido, ele não conseguiu nem ao menos entender o que estava acontecendo, ele não conseguiu ver quem eram as pessoas que estavam no carro, e nem a placa do veículo. Mas como a Ashley entrou no carro por conta própria, ele imaginou que tudo estava bem, e ele só se deu conta de que era uma situação estranha, e possivelmente perigosa, quando notaram o desaparecimento da Ashley. Por uma linha do tempo levantada nesse caso, a Ashley então teria saído da casa da avó, no início da tarde, poucos minutos depois ela apareceu na casa do pai, depois disso, e ela então teria entrado nesse carro, e ido para a festa, onde foi feito um vídeo, que ela parece bem, então nada parecia fazer sentido, os momentos pareciam não se encaixar no mesmo dia. Duas semanas depois, a família recebeu uma denúncia anônima, de uma pessoa falando que viu uma jovem, que se encaixava na descrição da Ashley, fugindo de um veículo em uma rodovia, a família chegou a comunicar, o departamento de polícia de Blackfeet, sobre essa denúncia, além do Bureo, que também investigava, mas aparentemente, ninguém se interessou pelo caso, eles disseram, simplesmente, que a Ashley era uma mulher adulta, e que ela poderia ir e vir, para onde ela quisesse, sem precisar dar satisfações, a família, mas que logo, ela retornaria para casa, depois disso, então, a família foi até essa área apontada pela pessoa, vasculhou minuciosamente a região, e acabaram encontrando um par de botas, com manchas vermelhas, e uma peça de roupa, que algumas fontes falam, que era uma camisola, e outras falam, que era uma camiseta, que estava rasgada, e também tinha manchas vermelhas, esses itens, foram reconhecidos pela família, como sendo peças de roupa, da Ashley, tudo então, foi recolhido, e eles mesmo, levaram até o departamento investigativo, onde teriam registrado, como uma possível evidência, e foram informados, que tudo seria enviado, para uma análise de DNA, para saber, se aquelas manchas vermelhas, pertenciam a Ashley, porém aparentemente, esse exame nunca foi feito, e nas semanas seguintes, quando a família questionou, sobre a demora, eles foram informados, que a camiseta, havia sido perdida, mas as botas, ainda estavam no arquivo, mas o exame, ainda não tinha sido feito, inicialmente, o caso de desaparecimento da Ashley, não foi levado a sério, nem pelos policiais de Blackfeet, e nem pela agência de investigação, eles só passaram, a demonstrar algum interesse, dois meses depois, assim que a família, insistiu muito, dizendo que, ela não abandonaria a família, por conta própria, mas o problema, é que já havia se passado, muito tempo, e as primeiras horas, são cruciais, em uma investigação, de desaparecimento, já que, evidências, ainda poderiam estar, disponíveis, após então, decidir, que o caso seria investigado, o problema, passou a ser, quem investigaria, sobre qual jurisdição, esse caso estava, se era a polícia de Blackfeet, se era o Bureo, responsável pela segurança, dos moradores das reservas, ou o FBI, e por conta disso, esse caso, acabou se perdendo, entre as três jurisdições, e isso, não era a primeira vez, que acontecia, já que, sempre que tinha, algo assim, relacionado, aos povos indígenas, havia essa confusão, e alguns casos, acabavam ficando, sem solução, por não haver, uma divisão clara, sobre quem, deveria investigar, depois então, de várias semanas, de debate, foi determinado, que o Bureo, seria o responsável, pela investigação, e que eles, teriam a ajuda, também, do outro Bureo, que é o FBI, durante essas investigações, realizadas, agentes, foram informados, que os pertences, da Ashley, foram encontrados, próximos de uma cabana, que pertencia, a Sam McDonald, Sam, era um homem solteiro, que tinha 55 anos, mas ele, frequentava, festas, de jovens, e foi comprovado, por testemunhas, que ele, estaria presente, na mesma festa, que a Ashley, foi, quando desapareceu, segundo as testemunhas, naquela noite, a Ashley, tinha procurado, carona, para voltar, para casa, e, ela tentou, entrar, em um carro, com alguns amigos, mas, essas pessoas, estavam, um tanto, quanto, alcoolizadas, esses amigos, acabaram, então, não deixando, ela entrar, no carro, foram embora, sem ela, depois disso, ela teria, pedido carona, para o Sam, e os dois, saíram, juntos, de lá, em depoimento, o Sam, disse, que a Ashley, decidiu, no meio, do caminho, que eles, iriam, até a cabana, para continuar, em uma festa, juntos, onde, eles, passariam, mais algum, tempo, inclusive, consumindo, substâncias, ilícitas, e, também, consumindo, bebida, alcoólica, onde, também, teriam, relações, consentidas, durante, esse tempo, eles, passaram, a maior parte, do tempo, acordados, e, por várias, vezes, ele, disse, que a Ashley, corria, até a floresta, e voltava, apenas, horas depois, eles, ficaram, então, cerca, de seis, dias, juntos, nessa cabana, quando, foi no dia, 11 de junho, o Sam, teria dito, para Ashley, que ela, precisava, voltar, para casa, a casa, da sua família, então, eles, entraram, num carro, e, no meio, do caminho, ela, pediu, para que ele, parasse, próximo, a uma esquina, que, um outro, amigo dela, identificado, supostamente, por ela, como, V-Dog, iria, buscá-la, ele, parou, então, no local, indicado, por ela, como, ele, estava, muito, cansado, ele, acabou, dormindo, no carro, mesmo, e, acordou, 40 minutos, depois, quando, ela, já, não, mais, lá, esperando, ninguém, ele, disse, que, preocupado, e, passou, uma, hora, procurando, ela, pela, mesma, região, imaginando, talvez, ela, tenha, saído, andando, mas, acabou, não, encontrando, porém, não, imaginou, que, ela, nunca, tinha, chegado, em casa, ele, só, achou, que, ela, pegado, carona, com, amigo, e, voltado, para, casa, ele, só, se, conta, que, ela, não, voltado, quando, ele, viu, os, cartazes, de, desaparecimento, afirmou, inclusive, ajudou, nas buscas, por ela, entretanto, a, irmã, da, Ashley, disse, que, esse, Sam, nunca, ajudou, nas buscas, e, nem, se, importou, com, desaparecimento, dela, ele, inclusive, tem, câmeras, de, segurança, na, sua, cabana, e, não, forneceu, nenhuma, imagem, para, família, sabendo, do, caso, os, investigadores, nunca, o Sam, teria sido, então, a, última, pessoa, a, ver a, Ashley, algumas, mulheres, fizeram, denúncias, contra, o Sam, dizendo, que, ele, era, um, homem, que, coagia, mulheres, e, que, as, intimidava, com, atitudes, um, tanto, quanto, desnecessárias, uma, delas, chegou, a, afirmar, que, tinha, sido, mantida, presa, dentro, de, um, quarto, secreto, que, ele, dentro, da, casa, por, vários, dias, porém, a, polícia, acabou, não, indo, atrás, dessa, informação, e, nem, ao, menos, verificou, os, arredores, da, propriedade, do Sam, a, irmã, da, Ashley, chegou, a, afirmar, em, uma, entrevista, que, o, Sam, teria, reformado, toda, a, cabana, logo, em, seguida, ao, desaparecimento, da, Ashley, e, que, isso, não, parecia, normal, quanto, ao, fato, da, Ashley, supostamente, ter usado substâncias ilícitas com ele, a, família, se pronunciou, dizendo, que, eles, sabiam, que, após, o, falecimento, do, avô, e, o, fim, de, um, relacionamento, de, longo prazo, que, havia, acontecido, no, final, do, ano, anterior, 2016, a, Ashley, passou, a, consumir, álcool, eles, já tinham, ficado, sabendo, também, do, envolvimento, dela, com, alguns, entorpecentes, mas, não, imaginavam, que, ela, estaria, no, ponto, de, passar, dias, com, alguém, consumindo, essas, substâncias, sem, voltar, para, casa, e, com, isso, eles, teorizaram, que, quando, ela, apareceu, na, casa, do, pai, agindo, de, maneira, estranha, conforme, disse, ela, poderia, estar, sobre, influência, de, alguma, substância, a, família, também, conseguiu, descobrir, que, esse, tal, V-Dog, o, amigo, que, ela, teria, supostamente, se, encontrado, depois, de, sair, com, santo, era, um, homem, chamado, Paul, Valenzuela, com, uma, longa, ficha, criminal, com, condenações, por, roubo, e posse, armas, ele, casado, uma, mulher, chamada, Tashina, Running Crane, e, mesmo, assim, ele, tinha, um, relacionamento, extra, conjugal, com, a, Ashley, segundo, as, fontes, a, irmã, da, Ashley, sabia, desse, relacionamento, e, tinha, contato, com, a, mulher, desse, homem, e, ao, questionar, se, ela, sabia, de, uma coisa, Atashina, respondeu, que, o, V-Dog, tinha, dado, carona, para ela, e, que, estava, ela, e, sabia, o, que, acontecido, sobre, o, desaparecimento, dela, mas, quando, ele, foi, questionado, pela, família, ele, acabou, falando, que, a, esposa, dele, teria, descoberto, sobre, o, relacionamento, dele, com, a, Ashley, e, ela, seria, responsável, um, ataque, contra, Ashley, e, o, desaparecimento, dela, mais, tarde, a, Tashina, teria, enviado, mensagens, para, Kimberly, a, irmã, da, Ashley, dizendo, que, o, V-Dog, tinha, se, divorciado, dela, e, que, ele, e, a, Ashley, tinham, se, mudado, para, Seattle, e, que, os, estariam, morando, juntos, em, um, hotel, e, que, a, Ashley, tinha, mudado, inclusive, o, seu, visual, pintando, o, cabelo, após, essa, denúncia, os, investigadores, chegaram, a, ir, até, um, hotel, apontado, por, ela, e, lá, realmente, encontraram, o, V-Dog, com, uma, mulher, mas, era, a, própria, Tashina, a, esposa, dele, e, entenderam, então, que, essa, denúncia, era mentira, que, tinha sido, um, trote, não se sabe, feito, pela própria, da China, ou, uma, outra, pessoa, mas, de um modo geral, sobre esse caso, a família afirma, que, mesmo assim, com tudo isso, quem, se empenhou, mesmo, em investigar, foram, os próprios, familiares, e, eles, foram, os responsáveis, por, conseguir, todas, as, pistas, e, testemunhas, sobre, o, que, poderia ter, levado, ao, desaparecimento, Ashley, e, eles, mesmo, formaram, algumas, teorias, sobre, o, que, pode ter, acontecido, a, primeira, delas, é, que, o, Sam, teria, dado, carona, para, Ashley, eles, teriam, passado, seis, dias, juntos, na, cabana, dele, talvez, até, contra, vontade, dela, depois, ela, teria, chamado, o, 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 para, buscá-la, o, surrounding, o, a, o, encaixa na, versão, que, ela, talvez, tentado, fugir, do, carro, e, seria, a, cena, que, a, testemunha, viu, que, era, uma, garota, como, a, charlie, onde, nas, proximidades, foram, encontradas, as, peças de, roupa, e, as, botas, outra, a, a, China, Tina teria descoberto sobre a traição do marido, então depois que a Ashley estava esperando o Paul buscá-la, ela teria ido até o encontro e de alguma maneira a atacou, talvez até mesmo com a ajuda do próprio V-dog, também foi teorizado que o V-dog teria ficado com ciúmes dela ter passado 6 dias com o Sam, e quando ele a pegou no ponto de encontro, ele mesmo a atacou e a descartou em algum lugar, são 3 possibilidades com as mesmas pessoas na história, é dito que essa teoria do V-dog e a esposa estarem envolvidos é a mais acreditada pela família, em 2018 a família recebeu uma autorização para revistar o trailer onde esse casal morava, a polícia informou que já tinha feito exames no local e não acharam nada relevante, mas em apenas algumas horas que a família esteve nesse trailer, eles encontraram manchas vermelhas no carpete e ao retirarem, eles localizaram uma grande mancha vermelha debaixo do carpete, recolheram amostras e enviaram para o FBI, mas essas amostras também nunca foram examinadas. Uma outra versão apontada é que 4 anos antes, a Ashley teria testemunhado um amigo chamado Jason Madson atacar algumas pessoas com uma arma durante uma festa, embora ninguém tenha sido atingido, o Jason foi preso por tentativa de homicídio e a Ashley foi a testemunha, esse homem tinha sido solto apenas alguns dias antes do desaparecimento e a família diz que ele pode ter ido atrás dela para se vingar, o Jason foi preso posteriormente por ter atacado um outro homem e por sequestrar também uma mulher, mas ele nunca foi relacionado ao desaparecimento da Ashley, embora existam várias teorias, o caso da Ashley continua em aberto, é considerado ainda em investigação pelo Bureo de investigação dos povos indígenas e do FBI, mas a família diz que nenhum dos dois está realmente empenhado em descobrir o que aconteceu com a Ashley e eles acreditam que nunca saberão a verdade e que essa falta de empenho se dá por algum preconceito contra os povos indígenas. A Kimberly tem lutado todos esses anos para tentar descobrir a verdade sobre a sua irmã, já fez diversos apelos públicos em convenções para que o governo se importe com a vida de mulheres indígenas e que invistam em um departamento que realmente cuide desses casos, mas até o momento isso acabou não gerando nenhum resultado. Para a família, o caso da Ashley foi negligenciado pelo fato dela ser indígena e essa omissão vai continuar, mesmo os agentes dizendo que estão trabalhando no caso, porque para eles na verdade nenhum departamento realmente vai atrás das pistas, já que muita coisa poderia ter sido investigada e não foi. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.